O pai do Rodolfo defende Juliette, para entender melhor o que aconteceu. Confira o outro vídeo aqui no canal sobre as críticas que o apresentador Caio fez, o link vai estar na descrição. Mas antes de continuar, se você ainda não for inscrito se inscreva no canal, deixe o seu like e não esqueça de ativar o sininho, estamos sempre postando todos os dias novos conteúdos. Pai do Rodolfo escreveu, O ato de se expressar cantando, entre um cantor profissional e um amador, depende da sensibilidade e do seu jeito de ouvir ou escutar. Se pararmos para ouvir com a alma o que muitos amadores interpretam, veremos que tem muitos profissionais fazendo pose e cantando para surdo ouvir. O Gil na arte é um monstro, tanto que se emociona e sabe reconhecer os valores que se tornou o grande ídolo que é. Escreveu o pai de Rodolfo logo após, Caio fazer críticas que Juliette não sabe cantar. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri